Você praticamente destruiu sua mãe, era só isso. Olha por parte da principalidade, se eu também não tivesse quebrado. Olha o que deu, eu espero que eu conheço o salário agora. Você quebrou a minha mãe, como não foi com a sua alma? Pois eu, meu Deus. Tudo bem, não é só isso. Levanta, beleza. Quem que fez isso pra você causa da marinha? Não foi eu não, deu errado. Ah, tá, tá bom, tá bom. Se não foi ela, quem foi, quem foi, porque até a onda, isso daqui tava funcionando. Eu acho que tava, eu acho que tava. Quem foi que quebrou Henrique? Eu não sei. A lata, velho, foi a festa. Preza Maria. Preza Maria. Ah, foi você, meu amorzinho, minha filha. Foi você. Foi sem querer. Ah, sem querer? Com esse braço de grilo, foi sem querer? Ninguém quebra uma torneira sem querer, minha filha. Mostra essa torneira aqui. Olha a grossura dessa torneira. Você podia passar um mês tentando quebrar isso aqui, que você só ia quebrar. Olha a minha chapinha, olha aqui. Eu pago uma chapinha. Ah, bom. Agora eu preciso ficar quebrando canos. Você quebrou canos também? Tudo que eu quero quebração de você? Ah, aí, eu quebro, você quebrou canos. Quebrou canos. Vou ter que ligar pior não, então. Pera, pera, pera. Então, por favor, minha querida, faz um favor. Sim, querido. Por favor, deixa. Por favor, Henrique. Por favor, Rosa Maria. Por licença. Sim, querido. Uma torneira dessa com esse traço marom, mãe. Filha, filha, o que foi? Foi. Olha o tom que você fala comigo. O que que é, mamãe? Ai, melhorou. Delicadíssima. É. O que está acontecendo? Eu estou, assim, percebendo que você está com uma áurea, assim, um pouco negra. É. O que que foi? O que que está acontecendo, mamãe? Pergunta para o papai. O que que está acontecendo, Henrique Neves? Eu dei um vale-alimento para ela cortar as unhas. Ela ficou triste. Vale-alimento, Henrique, para cortar as unhas? O pipoqueiro, ela está fazendo a promoção. Ah, por favor, Henrique. Tá bom. Ou era isso, ou era o cartão de crédito. Você pediu o cartão de crédito do seu pai? É. E a ti. Você não tem idade, minha querida, para isso. Você é muito nova. Entendeu? Mãe, calma aí. Vê a minha situação. Ah, mãe. Cadê os anabólicos? Cadê os anabólicos para você quebrar uma coisa dessa? Sim, Deus. Cadê? Quebrou o seu aquilo? Fala, Henrique. Fala. Olha aí o que a gente faz. Estou vendo. Eu vou tirar a mão. Se continuar, vou... Bom, viragem. Entendeu, né? Continua, filho. Ele emprestou o cartão de crédito para o Júnior. E por que não pode emprestar para mim? Verdade. Ele empresta para a menina. Eu sei. Então, você quer acompanhar, senhora Maria? Não pensou em você pagar essas coisas? Senhora, a gente conversa com mim. Ah, tá bom. Senhora Maria, por favor. Eu vou ligar. Mas eu tenho passos de contato. Agora não, entendeu? Senhora Maria, agora não... Ah, mas ela está comentando, é do Júnior. Por favor. Júnior. É isso que eu também ia falar. Você não vai falar nada, até porque eu agripe e clope. Você, por favor, senhora Maria, por favor. Não, 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 não. Eu não quero ser da menina. Senhora Maria. Por favor. Viu? Minha filha. Ó, tá junto, hein? Filha, eu vou falar um negócio para você, minha querida. O cartão de crédito que seu pai emprestou para o seu irmão, deu várias, várias, várias dores de cabeça. Entendeu? Várias dores de cabeça. Então, portanto, minha querida, por favor, não complica as coisas lá no bem. Você está entendendo, bem? Não, não estou entendendo. Não, menina difícil. Ele emprestou. O Júnior vai ter que emprestar também a mim. Eu vou dar na cara nessa menina. Ela virou macho, de repente. Ela está me tirando paciência. Ela quer... Não, eu não vou dar na cara, não, porque ela estourou a torneira sem querer. Vai que ela faça. Gente. Eu estou percebendo que você estava um pouquinho, assim, querendo chamar a atenção, né? Por quê, querida? Porque eu não tenho a atenção necessária. Eu preciso, assim. Eu não preciso. É, meu amor. Meu amor, olha aqui. Tem uma palavrinha que vem antes da atenção, entendeu? É. Qual palavrinha, meu amor? Ajuda a sua filha também. Ah, paciência, tarefa de ciência, qualquer coisa. Vamos começar. Obrigada pela ajuda do filho. Eu quero mais para a menina aqui nessa sala. Compreensão, essa é a palavra. Ela vai quebrar o sofá, mas... Ela vai quebrar o sofá, assim. Tolerante que seja, meu amor. Tolerante, compreensão, paciência, ciência. Seja qual for, minha filha, por favor, tá? E, por causa disso, você está um mês de castigo. Sem maquiagem. Dois meses e sem maquiagem. E sem tarefa de ciências. Eu preciso fazer tarefa de ciências, pai. Até porque, se você não fizer informá-lo na prova, né? Ele que é o diretor da sua escola. Vai. Pode ir. Só queria falar um negócio. O que adianta ser tolerante, né? Se eu não tenho a compreensão dos meus próprios pais. Mas não tem, não, 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 não. Não tem problema nenhum. Porque eu vou lá para a casa da tia Margarete, porque ela vai saber o que fazer comigo. Ah, vai, não vai ler. Por quê? Aquela sua irmã? Não, 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 não. Como assim, com a sua irmã? Aquela sua irmã, aquela doida. Oh, 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 oh. É doida. Não doida, não. É a família doida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Não, não, não. Não, não. Ah, vai, não. Ah, vai, não. Por favor. Por favor. Se der mais um passo em direção à rua, vai ficar quatro meses de castigo, vai? Sim. Mas vai, eu preciso estar dentro de você. Ah, vai embora, menina. Pelo amor de Deus, eu tô muito mal, eu sou dois. Eu paguei que comprei só o meu irmão, eu paguei. Estoura, minha filha. Estoura tudo. Viu? Bem feito pra você. Bem feito. Ai, tigrão, corneada. Oh, papai. Obrigado, papai. Oh, papai. Oh, papai. É, bem feito. Ninguém montou emprestar o cartão de crédito pro Júnior. Ah, vou lá. Ah, 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 ah. É, 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 é. Vou recordar agora uma frase. Se me empresta pro seu filho, eu vou emprestar pro filho de quem? E eu não tenho essa voz. Me brincar. Quem será que falou isso? Tudo bem. Fui eu, mas é uma famosa que tá morando a chão, tá? Ah, sim. Só pra... É verdade, sua voz é linda. Ah, não. Vai começar de novo? Vai começar de novo? Olha só. Chega, tá? Chega, eu vou ver o que tá lá dentro, porque, olha, quem falar é... Vai tomar banho? Eu já tô indo, já tô indo. Vai tomar banho? Já tô indo, já tô indo. Essa é a hora, meu querido, que eu falo pela terceira vez que você vai tomar banho e você sai de cena. Não, já tô indo, já tô indo, já tô indo. Tô esperando o Giorgio, eu cheguei. Fala o Giorgio não. Giorgio, o Giorgio não vem. Fala o Giorgio. Giorgio não vem. É? Isso. Falando nisso? É. Fala o Giorgio. Que delícia! Beleza, muito bem! Uuuu! 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 Ai, que delícia! Gatão, né? Gatão, gatão! Gatão! É delicioso o Jojão? É delicioso, esse menino é bom! Bom demais! É muito bom! Tem uma voz que eu vou te falar. Tem uma voz, uma voz forte, exponente. Tem uma voz que dá repito. Como assim? É, eu vou... Desculpa, viu, Jean, eu vou falar dentro. A gente se vê por aí, né, senhora? Para a gente ficar tranquilo. Ah, tá bom. Já é por aí. Isso, lógico. Se o Jean tem que sentar, hein? Tem problema. Senhor Henrique, o senhor me ligou lá e pode fazer um problema. Fala aí. É isso, não. O problema é que eu bromei lá no banheiro, quebrou a torneira, aí também tem a fia quebrada, tem o porta-poalha quebrado, também tem o chuveiro quebrado, tem o fiso quebrado também, tem um cano que está quebrado. Só isso, ó. Entendi. E o senhor está querendo tomar o que lá? Então, era para consertar. Beleza, é naquele banheiro do lado do quarto da dona Sandra? Isso, 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 isso. Você já sabe, senhor Tinha, né? Henrique! Oi! Henrique! Oi, meu amor! Vai tomar banho com o almoço, está quase pronto! Ah, tá bom. Não, eu almoço sem banho, não tem problema. Não, eu não almoço sem banho com o almoço. Não, eu não almoço sem banho com o almoço. Henrique! Oi! Oxe, mas eu não almoço na sua escola, não? Eu, Henrique! Oxe! Nossa, bonita! Ah, você então. Tô aqui. Henrique! O que? Ah, mulher! Ah, amor, ela deu para o almoço! Ah, que choro! Como é que eu vou louco, mamãe? Agora tá? Ah, Deus! Nossa, que saco, não é? Ah, ele não morreu o marido. Manda uma banho aonde? Eu vou perguntar para você agora. A criança também quebrou tudo. Não fui eu! Sua onda da pira, os terrestres, quebrou a torneira da pira e não o chuveiro. É verdade. Não vai estar manual que não deu para quebrar, não. Vai lá. Não tem, não quebrou. Eu vou te falar, hein, Rosa Maria. Ó, eu... Eu vou ver o que tem lá dentro. É, vai lá, vai lá. Olha, dá uma limpadinha ali, Rosa Maria. Ah, é? Tá suja, mas é meio que... Por favor, tá? Tá aqui, tá? Ó, tudo fora, oh, Rosa Maria. E a organização, querida. É, é mesmo. Ai, meu Deus, como eu tô cansada. Meu Deus. Ai, eu tô com uma fome. Vou laver que tem na geladeira. Ô, mas... Parece que não tô empregada. Ninguém ia ter ouvido, não. Ninguém ia ter ouvido, não. Piro a torneira. Deixa eu baixar o Sônia. Ai, menina. Não tem rádio. Não tem rádio. É, viu, menina? Quem não tem rádio. Que tem rádio. É, menina. A gente tem rádio. Vamos pegar em rádio. Bem, só vez que bem, né. Mas... Você não sabe da maior, menina deixa eu te contar. Você vai querer, por favor, por favor. Fica mais vontade assim. Minha cara é sua. Para aí. Fazer o quê? 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 Fale aí. Vai lá até fora, vai lá. Roda, roda! Ô, é bem bom, não é não? Tá bom, chega agora, né? Você não sabe por que que ele me deu um aumento. Mas por que que ele me deu um aumento, minha filha? Fiquei sabendo aí, que ele sonhou aí com uma ex-namburada, e que tava desistido, que não sei o quê, é, sabe? Uma tal de Cassia. Acho que você conhece, né? A Cassia. Então, é um tapa maior. Quem que tá pegando a Cassia? O Juninho! Juninho! Primeiro, eu fiquei chocada, que eu também pensava que era uma piada. Tá pegando uma oreveira? Não é não. Não é, né? É? É? Mas não sei não, por que, ó. Tô comentando uma coisa, ó. Vou falar, ó. A filha da minha prima, tem uma irmã, que é enviada da cunhada do meu tio. E ela me encontrou que o Juninho é do lado, ó. Diz que o menino, diz que o menino, tá pegando essa poeira gaúcha. Gente! O que é? Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. O que é que você não acredita? Perú está em casa? Não está! Você viu o curo do café, que tá pegando o carro. Aí, o que é que é? Você viu? Ela vai consertar, ó. Vai consertar? Vai consertar alguma coisa, Maria. Pode ser essa coisa. É. Não tem uma, né? Tá aqui! Ai, gente! Mua! 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 Mas como é que você tá? Feliz! Olha! Sobre! Tá aqui! Opa! Fechou vacil! Olha! Olha! Minha! Oh! Você tá nervosa? Eu? É. Vou pra cumprir o estresse. Não! Mas por que que gravou esse negócio aqui? Sandra tá cheia de pus! Sandra! É? Ai, ó! É? Ai, é! A gente vai ter que tratar isso aí. Inclusive, eu dei uns tratamentos pra cara também, se você tiver precisando. Não! Eu tô comprando coisa nova! Você não vai entender. Vamos dar uma deixadinha nessa unha. É... Sanei, mano. Não! Eu não tenho nenhuma novidade, não? Sandra? Ah! Alguma coisa assim pra... Pra contar... Quem sabe... Tadinha assim! Vem pra uma novidade nova! Alguma coisa que o pessoal tá comentando... Verus! O que que foi? Não, Sandra! Não, 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 não! O que que foi? Fala! Olha, Sandrinha... É que tão dizendo por aí... Vivo hoje! Mas não sou eu que tô falando. Tão dizendo... Ai, me dá a nuca! Ah! Começa, só termina! Um, dois, três, fala! Na lata! Assim, ó! Vai! Você não vai gostar, Sandra! Tudo bem! Então você não vai gostar que eu arranjo a sua maniça. Não, Sandrinha! É o Júnior! É o Júnior! Tão dizendo por aí que o Júnior é Sandy! Não sei! Não entendi! Estou pensando que o seu pisciclo é L.S. Eu entendi, Veruca! Só que eu pensava que você fosse minha amiga e que você não ia repetir uma senhora... Dessa vizinhança! Aí, ó! Ó! Não! 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 Meu Deus! Não sei que você tá mal arrumando! Acabei de tomar banho de casa, né? Acabei de tomar banho de casa, né? Ai, ai, ai! Não! Adora a Sanei! Eu repito a Sanei! Nós ouvimos tudo! É, vai! O que você tava falando aí? Nada! Não! Não é todos vocês rirão aqui... Eu não tô sabendo isso! Ai, você não tô sabendo que Júnior é uma menina? Não, eu não computava! Não, não... Pra quê? Não subia! Não, 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 não! Eu acabei doente, não, eu não. Não, errei, stated iacolo, na mesa. Não, não, eu não sou mais bossa! Não, eu não... Não, não! Não, 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 não. Acabou? Não, 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 não. Não é vigimento? Oi, família feliz! Desculpa, quem quer belezura aqui? Perusca, minha manicure. É. Meu filho... Esse aqui dá um chavecão. Gente! Mas quem é que são esses aqui, sobrinhos? É, é, é... Meu sogro, seu rondo... É amigo... do meu sogro, Vicente. Quem é seu Vicente? Seu Vicente! Por favor, seu Vicente. É! Sandrinha! A conta é do seguinte. Quem é seu Vicente? Quem é seu Vicente? Quem é seu Vicente? É melhor você! Parece dois conhotes. O que é seu Vicente? É melhor você! Não, não, não. Eu nunca penso. Você vai na frente, eu vou atrás e a gente vai zumbá! Henrique! É o Henrique! Ô, você é o Henrique! 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 É o meu Henrique! 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 O que ele tá pegando aí? Está parecendo a Blanche mesmo. Pelo amor de Deus! Meu querido, me dou, me dou. Ô Henrique, acorda aí, hein? O conheço aí, o conheço. Ô Jorjão, pelo que você tá vendo, ele não tá nada... Ô Henrique! Henrique é você, querido. Ô Henrique, chama Henrique! Ô Jorjão, será que você não pode voltar daqui uma meia hora, uns 40 minutos? Porque eu acredito que até lá o Henrique já tenha se recuperado, não é verdade? Posso esperar sim, Dona Sandra, mas... Posso esperar na tua cama? Feliz, hein? Safada! Não vai dar, não vai dar, Jorjão, nunca... Como não, Dona Sandra? A cama tava vazia, já vi, já peguei a crema... Ai, 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 ai... Banhe aqui, Ré, 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 Ré... Eu não queria... Eu não queria dizer, para você... Pega isso... Desculpa! Passou, tem hora pra mim, tá comigo, vem! Pode ser, mano, pode ser. Espera um pouquinho... Ele não me é... Vem cá, você tem uma irmã? Marcena, irmã... Irmã... Ele se parece muito com uma... com a Georgia, né? A... da... da um... Chonanaito! Não conheço Georgia nenhuma, não. Mas vai analisar, hein? Eita! Vai dar alguma coisa? Não. Beleza. Tá certo, velho. Tô indo lá te cair na cama, por favor? Ah, ah, tá, tá, tá. Pelo amor... Henrique! Henrique! Ô, Mi, pelo amor de Deus, tudo bem que faz tempo que você não reage como tal, mas pelo amor de Deus, né? Henrique! Henrique, para de meter o número de pé! Nem isso! Sabe, eu tô todo pedido, Henrique! Que morre! Olha, eu desisto! Eu desisto! Eu não sei! Se eu der um pausa, eu não sei! Ah, eu não sei... Ai... Ai, tudo com aquela capulheta lá no... Junior! Oh, Junior! Junior! Ai, meu Deus! Ele é alto de barrilha! Sabe o que aconteceu? Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Agora... Que o Junior pensa de... Nossa! Nossa! Vamos lá com essa piada! Vamos lá com essa piada! Vamos lá com essa piada! Começando! É... É reunião de família, então eu acho que eu vou me retirar! Não! Moleque! Não é isso? Eu vou te matar! Não! 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 Denycómo�ng! Henrique! Para! ÔOUU! Ah! Que bacalha que ta aqui... Henrique, larga a mão do chicaleta, hein? Larga a mão. Que isso que vo a te matar o menino assim? Para! Filho, para de ficar encorchando o seu vizente, né? Sente-se. Oi. Por favor. Santrinha. Faz alguma coisa pra Santrinha? Corre. A gente vai sair ou não vai? Daqui a pouco a gente vai sair, Santrinha. Ó, Santrinha. É melhor você preparar aspargos com pimenta. O quê? Aspargos com pimenta. Porque sabe, aspargos tem vitamina B3 que ajuda na... Esse vizente não perde tempo. E a pimenta vai dar o pico doente. Você vai comer conosco esplêndido. É. É, maravilhoso. Você não tá falando nada não, querido? Não. Hã? Eu... Eu queria que tivesse panceta na janta. Panceta. Tô achando, cara. Eu tô indo embora. Dizendo tudo que eu tenho que fazer da segunda-feira volta. Falou? Eu te acordo com mais, García. Ai, ele é uma loucura. Você só vai falar isso. Reage, homem. Ele também gosta de churis. Ele gosta de rabo de porco. Do ariane porco. Aliás, ele gosta de levar o rabo de porco nos lugares. É bom. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Olha, eu também tô desistindo dessa família. Desisto. Eu aposto que a plateia aqui também tá desistindo. Então, já deu o nosso tempo, né? Tá ficando cansativo. Então, vem na próxima semana. Vem no próximo episódio e vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Acabou.